Camila Loures nasceu na cidade Belo Horizonte, em Minas Gerais, no dia 7 de fevereiro. A youtuber começou a fazer sucesso na internet com o Vini, rede social em que postava vídeos de comédia. Com o crescimento de sua conta no aplicativo, Camila foi para o YouTube e expandiu os conteúdos para a culinária, tags, desafios e paródias musicais ultrapassa 11 milhões de inscritos. Em 2016, Camila Loures lançou o livro Manual de Sobrevivência do Adolescente, em que dá conselhos sobre essa fase da vida. A produtora de conteúdo também se aventura pela carreira musical. Ela já lançou singles como Segue o Baile, Eu Vou Arrasar, e a parceria com a dupla sertaneja Henrique e Juliano, Miga Louca. Atualmente, ela faz muito sucesso com seu quadro 24 Horas, nos quais ela passa um dia inteiro em uma situação específica. Alguns dos mais populares são 24 Horas na Piscina, 24 Horas no Supermercado e 24 Horas na Casa Abandonada. Além disso, os índices de sua nova faceta, a de cantora, também começam a surpreender. Os cinco clipes já postados atingiram 35 milhões de visualizações. Ele é uma estrela do Instagram que ganhou mais de 12,8 milhões de seguidores na plataforma. Ele também se tornou popular em Vini com mais de 300 mil seguidores. Ele lançou seu primeiro vídeo em Vini chamado High School Musical, em 3 de novembro de 2013. Estudou publicidade na faculdade e sonhava em ser atriz e apresentadora. Ele nasceu em Belo Horizonte.